Agora meu parceiro TTCD, o estourado Vaquete solterado, o vaquete solterado E deixou de pegar a movilha pra correr na classe honrada E deixou-me pegar novia pra correr na casulada O baqueiro voltou, já botou o goiabia Cheio pra canovia, cheio pra canovia O baqueiro voltou, já botou o goiabia Cheio, é de mano, é de clã, cheio E no mundo, o mundo, o mundo, o mundo É rumo, o boi, a facinha novia no colchão É rumo, o boi, a facinha novia Deixou-me pegar novia pra correr na casulada Deixou-me pegar novia pra correr na casulada O baqueiro, deixou-me pegar novia pra correr na casulada Deixou-me pegar novia pra correr na casulada O Rodrigo, o roqueiro, já se ouviu O baqueiro voltou, já botou o goiabia O baqueiro voltou, já botou o goiabia Deixou-me pegar novia pra correr na casulada 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 O Rodrigo, o roqueiro, a facinha novia pra correr na casulada Deixou-me pegar novia pra correr na casulada O Rodrigo, o Rodrigo, o roqueiro, a facinha novia pra correr na casulada Deixou-me pegar novia pra correr na casulada Deixou-me pegar novia pra correr na casulada O Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo, o roqueiro, a facinha novia pra correr na casulada É tarde na mão nascendo, maquiado tendo Cuidado pra não se unionar Sou treino, pera de anjo, mas se eu sou solto Cuidado pra não se unionar Eu sou raparinho, tenho coração de gelo Tenho com sentimento, tô mandando em dolor Esse apegado, tô caindo fora Eu sou raparinho, pera de anjo, tô caindo fora Eu sou raparinho, pera de anjo Eu sou raparinho, pera de anjo Tchau, pera de anjo É com que já sou raparinho, pera de anjo Eu sou raparinho, pera de anjo Eu sou raparinho, pera de anjo Ora, meu parceiro, Michael Williams, estou Bonito, porraally, sentou their sick, see, 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 אל E tchau, adeus e de Quixada, olha meu parceiro Wesley, atuvesse mudações Tchou, que crescendo é estourado, chuma, eita, ô Rodrigo, porra, que já subiu Olha meu parceiro, é doido, banho despertadoria, é doido, estourou, vai Rodrigo, eita, chuma Eita, porroção, porra, que já subiu, eita, porroção, porra, que já subiu Chuma, entra, Rodrigo, porra, que já subiu, chuma, vai, vai, vai Rodrigo, eita, chuma Olha que é chão, chão, vai nascer até o chão, 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 com a mão do paredão Olha que é chão, 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 com a mão do paredão E a atropia está sendo uma nova revolução Rebolando em pico e na pico E abre o S e mudações Fica na boca, vou chamar na ventaneira Vai, 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 vai Oh, roca gás, faz que eu tire que chaga Que estourou E abre o S e mudações Hey, oh, roca gás Olha teu chão, chão Olha seu chão, chão, chão Chão, toma bobo para ele E vai descer até o chão Olha teu zinho de chaga Olha teu chão, chão, vai descer até o chão Chão, chão, toma bobo para ele Chão, chão, vai descer até o chão Chão, chão, toma bobo para ele Chão, vai Olha meu chão, chão, vai descer até o chão Olha meu chão, chão, vai descer até o chão Outra vez que eu vou mudar Começa a refeber E todo mundo aqui eu vou me correr pra você Vou consolar de nossa boca De fazer um bom Continuo sem o meu pedaço Esquece tudo e vem correndo com seus braços Ele, você, você e ele, mas só Me grudar O que é 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 o que A gente terminou, vou no vacilo que eu venho, mas se volte a pra mim, eu vou errar no que a vez Pró, 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 Suiz Pró, 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 Pró Pró, Pró 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 É que eu sou ninguém, é pra ninguém ouvir É que eu sou ninguém, é pra ninguém ouvir É que eu sou ninguém, é pra ninguém ouvir É que eu sou ninguém, é pra ninguém ouvir É que eu sou ninguém, é pra ninguém ouvir É que eu sou ninguém, é pra ninguém ouvir É que eu sou ninguém, é pra ninguém ouvir É que eu sou ninguém, é pra ninguém ouvir É que eu sou ninguém, é pra ninguém ouvir É que eu sou ninguém, é pra ninguém ouvir É que eu sou ninguém, é pra ninguém ouvir Loco de marimba O que tem? Faz que aí Ritmi Vai tirar CD É o CD de Tixabia O alocorra da divisão Se você vai Vem pra cima O rocão da São Paulo E a fomeira pega rato e pare Não pega novia Eu tô de brincar e não sei que é Chovete, segue agravando o nome E a fomeira pega rato e pare Não pega novia Eu tô de brincar e não sei que é Vai perto de mim Eu sei que eu gosto O alocorra do bumbum O alocorra do bumbum O alocorra do bumbum Parece só de bom Mas só que no verão Eu só não via te ser Bumbum Olha Estourou, chumar, beijar, guai, guai Bum, 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 bum Bum, 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 bum É um sorrê no dia de ser Bum, 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 bum Para o bonifraço e chorou A coelha pega rápido e para e não pega no dia Eu estou de brincadeira e não sentiu na pele E não sei que eu posso, tá somando uma questão É do lado de um filho, não vai ter A coelha pega rápido e para e não pega no dia Eu estou de brincadeira e não sentiu na pele E não sei que eu posso É do lado de um filho, não vai ter Parece forte e forte, mas o que não vai ter É um sorrê no dia de ser Bum, 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 bum Bum, 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 bum Eu sou da Novinha desse Bum, 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 bum Olha, bum, 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 bum Eita, choca Bum, 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 bum Bum, 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 bum Eu sou da Novinha desse Bum, 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 bum Vai, eita Rodrigo, porra, canja subindo Vai, Rodrigo Olha meu parceiro Luiz Joelho Batera, a galera do Ceverais, o Rony Berta, que aqui estourou Oh Ratina, eita, vai, vai Rodrigão, olha meu parceiro, o Frão Produções, estourou Eita forroção, o Zinho é o nome do Cagaço, essa aqui é o Cagaço Oh Ratina, eita, vai, Rodrigão, olha meu parceiro, o Frão Produções, estourou Oh Ratina, eita, vai, Rodrigão, olha meu parceiro, o Frão Produções, estourou Oh Ratina, eita, vai, Rodrigão, olha meu parceiro, o Frão Produções, estourou Oh Ratina, eita, vai, Rodrigão, olha meu parceiro, o Frão Produções, estourou Oh Ratina, eita, vai, Rodrigão, olha meu parceiro, o Frão Produções, estourou Oh Ratina, eita, vai, Rodrigão, olha meu parceiro, o Frão Produções, estourou Oh Ratina, eita, vai, Rodrigão, olha meu parceiro, o Frão Produções, estourou Oh Ratina, eita, vai, Rodrigão, olha meu parceiro, o Frão Produções, estourou Oh Ratina, eita, vai, Rodrigão, olha meu parceiro, acho que isso é um prazer Oh Ratina, eita, Vátina, eita, vai, Rodrigão, olha meu parceiro, a Alceã, eita, Se mais um pouco vai rolar, esse que é, 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 pode dizer. Eu tô chegando do forró, porque a rua é a mão de queira, porque eu tô dando pra mim, tira, que não é problema. Chuma! E eu tô mandando pra mim, tira, que não é problema. Vai, vai, lá vai, chuma! Eu tô chegando do forró, porque a rua é o que é, esse 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 que é Enquanto o manda não permite, ele aqui não vai prover Dação, vou me gritar nesse sapone, é uma senseira Pra você que eu não ver, mulher de dar Dação, você, essa música é muito, eu gasto, você sabia Igual o vestido forte, a mulherada Volte a bota, a bota, deixa a tua chapada Quando uma farra que a barra, tu não deixa a luz a matar Quando uma farra que a barra, tu não deixa a luz a guardar A farra que a barra, tu não deixa a luz a guardar Vai, Rodrigo, porra, que eu desço Ora, chupi, pistou É de boca, é de você que chame Você que é o novo forró A notro é mentira A azul importa, eu me enxame E pra sombra da notro é mentira Aqui não vem pro bimbo, eu tô chegando no forró Com o carbo, o carbo, o carbo Ora, meu parceiro, o fronco, o sonhos Chegando no forró A notro é mentira Aqui A sombra Ora, meu cheiro, eu quero, bora, pego, pau e choro no forró A notro é mentira O infarço, eu me enxame E pra sombra E pra sombra E com o garra, tu não está me arranjada A farra que a barra, eu só vai aguardar Agora, eu vou seguindo como a mulher Vá, Rocha, porra Que a barra, o garra, eu vou seguindo como a mulher Agora, eu vou foamar E pra sombra E com o garra, пап, neural E com o garra, eu vou Unterstützung como a mulher Eita, chuma, eita, bateuzinho e que chata Ora meu parceiro, não me cala, eu bem que está comigo no forró Forró, te conhece, eu vivo, chuma, eita, uai Eita, chuma, eita, uai Eita, chuma, eita, uai E a minha vida, eu sou nesse aquadrado, aqui vazio Vou mexer, claro, eu só saía e luteia com o seu morado E mais um belo dia E cá eu me diz E a minha alegria, tudo bem no forró Eu tô de morte a namorada, eu nasci, botei, soltei Eu não é de compromisso, eu vou te pedir, soltei Chuma, eu tô de morte a namorada Eu não é de compromisso, eu vou te pedir, soltei Lá do hino, vem, que chuma, eita, uai Eita, pressione, voz Estouro, forró Eita, chuma, eita, uai Eita, chuma, eita, uai Eita, chuma, eita, uai Eu tô de morte a namorada, eu tô de morte a namorada, eu nasci, botei, soltei Eu não é de compromisso, eu vou te pedir, soltei Eu tô de morte a namorada, eu nasci, botei Chuma Repetir, soltei Soltei Lá vai ir Lígibis, batinha, cegue Ora meu parceiro, caiu o sol, estourou, caiu Ora meu parceiro, cegue Eita, por cima do forró Porra, ganha, cegue Chuma Olha meu parceiro, julho, me acompanhece Marquinhos, acompanhece Olha aí, buscando o brinquedo, eu desço E tá chorando E tá sofrendo Eu já me sei, sei, não quis saber E agora tá sofrendo E tá chorando Olha aí E tá sofrendo E tá me sei, sei, não quis saber E agora te assustou E eu sou tu E agora tá comido E aí Eu não tenho culpa, você disse assim E na nossa história você foi sofrido E aí me diga essa hora que se está sofrido E se está sofrido, se está boiando e já está bebendo Não há nada que eu fosse a fazer Eu sei que ele tentou pra você Pra você E agora chora Tô vir, desestorado, Jonas Esse aviso, você não quis saber Agora eu tinha sofrido Tá chorando E tá sofrendo Esse aviso, você não quis saber Agora eu tinha sofrido Ora meu parceiro, dá-me só me estourar de fortaleza Eu te avisei, eu consigo saciar que não tofiar E não me procurasse que não teria mais outras Eu te avisei, é que mostro que chave é melhor Chorou, chorou Eu não tenho culpa, você quis assim E ainda não se chora Apareci, nega, tá comigo Chorou, latim, eu tenho culpa Entra chorando, galendo do Rio Grande do Norte Está aqui, eu não tenho culpa, eu te avisei, você não quis saber Agora eu tinha sofrendo É chorando, tá, 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 tá sofrendo E te avisando, eu não quis saber, agora eu tinha sofrendo Pra chorando, é que mais podia chegar E te avisando, eu não quis saber, agora eu tinha sofrendo Pra chorando, tá sofrendo E te avisando, eu não quis saber, agora eu tinha sofrendo É, é, é Você não se importa em mim ter chorado e chorar Eu sei que os dias eu vou te superar E já batendo aqui Tava chutando-se E mais agraçada E por que é isso? É sair E não me conta de rever E não tem você É sair E não se esquecer E seu coração vai mudar de toda É sair E sou, é, sou me tirar você da minha vida É só Eu sou, é, sou me tirar você da minha vida É sair É, 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 eu sei que os dias eu vou te superar É, 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 você não se importa em mim ter chorado É, 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 eu sei que os dias eu vou te superar É, 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 eu sei que os dias eu vou te superar É isso aí, isso é isso que tira você na minha vida É isso aí, isso na verdade eu tô feliz É isso aí, isso é isso, nada eu tô feliz E a Viçosa, vamos junto com o Pernambuco, parceiro E além de Fortaleza E aí, Tchuma, e Jair, que chorou Tchuma Vem a mão violou O copo da cerveja, o juizinho, o cigarro Eu não tô lá, não tem Eu me aem fechando com o vento no carro Você que me ligou, tô chamada de cara e tirava Mas eu vejo e pediu pra voltar O cara que tem cominho E eu compreende, mas E eu vejo e pediu o vento, é meio cara Mas eu vejo e corre por você Mas eu vejo e pediu o coração de P.P. E a culpa é sua Eu tô aqui jogado no meio da rua E eu vou ter ajuda E como eu quero gritar Na ilha de abarrada E agora é clara Que toca a minha bobeça e que sentia O amor de sua vida E eu sou solto E eu sou solto E eu sou solto Pra você Pega o meu violão O campo nasceu E eu sou vestido E o cigarro Estou E o Michael Wings Você tem que ir Tô sonado E carente de amor Mas eu venho se pedindo Pra mostrar O que eu fiquei com o dinheiro E eu confiante Mas finalmente E não vou ter minha cara Mas eu venho sou E eu sou meu coração E a culpa é a sua Eu tô aqui jogando Já vai E eu vou quebrar Meu cabelo do federal E sou a liberdade Estou E a ilha de abarrada E agora é clara Maurinha Eu sinto E sentia O amor de sua vida E eu sou Que é isso Sou o que E eu sou solto E eu sou solto Pra você Corrada Que é a São Bibu O rei com que chata O nome dele é Mac Nosténergie Mas meu parceiro Fernando Cedê Gente estourou Eita porraço Eita porraço É de coronadinha no contato e um lugar Para a coronadinha no contato e um lugar Estorou com as divulgações E nos bobeco, pegando vários sexos Não vou te dar um livro e obra contou Ah, soro de que chagar E no poder, pegando vários sexos Não vou te dar um livro e soltando Pra gastar de você É de coronadinha no contato e um lugar Não pega assim e vai E é de que se satisfa É de coronadinha no contato e um lugar É de coronadinha no contato e um lugar É de coronadinha no contato e um lugar Olha aqui, vai na sonadinha É de coronadinha no contato e um lugar É de coronadinha no contato e um lugar É de coronadinha no contato e um lugar Olha meu parceiro, o neto caço estourou Onde passa o mercadoria Olha aqui Olha aqui O rei do que chagal, o nome dele é que longe Oi! Seu livro cederu Música 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 Estourado, estourou Música 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 Faça de onda é diferente, comete eu com aquela coxa Porque se a mente parecou, e pra beber sobre mim, porque eu vi Coca, 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 Coca Solta uma Coca, 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 Coca Ora, trofando o sorriso Solta uma Coca, Coca, Coca Ora, dois, vim, que me acrassou, e nem Solta uma Coca Chuma Coca O ciclão da barulho, porra, cadastro Chuma Vem cá, vai, vai Olha a triga, do olho, subindo, olává-se E ca, 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 ca Caca de oliver e mistre E a sua sombra, se deixar E a gavicha pitulou Tô sobe em cima da cabeça Faça de ouro é diferente Ou é de alto, terá noxar Porque sabe de varendo E pra beber só tem de coca Coca, 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 coca Só tem de coca, coca O bolsinho, sou da sua cama Só tem de coca, 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 coca Só tem de coca, coca, coca O bolsinho, porra, coca, coca, coca É suíte, perca Eita, porra, seu Vai, 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 vai Lá vai, ri de mim, tá que la sede É de ele no tijana que tava dando pra goçosa É aquele jeitinho que a mulher era goxa É pelo bem você, é do lado até o chão O bolsinho, é do lado até o chão O bolsinho, é do lado até o chão O bolsinho, é do lado até o chão É de ele no tijana que te amando pra goçosa É de ele no tijana que te amando pra goçosa É aquele jeitinho que a mulher era goxa É de ele no tijana que te amando pra goçosa É de ele no tijana que te amando pra goçosa O bolsinho, é do lado até o chão Ele se toma, 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 toma. Pega a chama, Rodrigo, forró, trangue, assombrido, vai Rodrigão, vai. Pega a chama, Rodrigo, forró, trangue, assombrido, vai. Uma caça de chandão Um calor no edredom Você girando o meu partão É bom, 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 bom Cozinha vazando na marafora Salão de pênis e chuva Eu quero você Eu quero prazer Eu quero prazer Eu quero prazer E naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louca Me pegando todo Eu tô querendo te pegar Os dozo Fazer você pirar Daqueles Bom, 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 bom Uma caça de chandão Um calor no edredom Você tirando o meu partão É bom, 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 bom Uma caça de chandão Um calor no edredom Você tirando o meu partão É bom, 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 bom Eu tô ceia de maldade Primeiro eu vou pra roda Depois eu vou te devorar Pra te deixar com vontade Eu quero te provocar Academia da senhora Relaxa, eu quero você Relaxa, eu quero prazer Relaxa, que a noite promete Que naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louca Me pegando todo Eu tô querendo te pegar Eu tô gostoso Fazer você pirar Daqueles É bom, 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 bom Uma caça de chandão Um calor no edredom Você tirando o meu partão É bom, 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 bom Uma caça de chandão Um calor no edredom Você tirando o meu partão É bom, 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 bom É bom, bom, bom Cabo, é assim, por casões Tá comigo na forró Estourou, rumo, meu amigo Estourou demais Estourou demais Estourou doido Henrique Mix Alisa Bonet Essa aqui é pra paixona Viu, Blancinha Viu, Blancinha Se romântico Às vezes Viu, Blancinha Vai se fecha os olhos Imagino no ar E talvez pareça uma cena de Hollywood Sem estar pensando nisso Por favor, não se ilude Eu só quero um amor Amor, amor Com mais outra Só mais uma Que passou Mas é só a porta Eu pise Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego Que eu tinha A sua lua Bebezuma Pra não ficar de vela Escove o Pedro e o Luciano Se eu vou ser Uma e ela Academia Fazer roupa Música Às vezes Ajuda Se desce os olhos Se não se entonua Que talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando nisso Por favor, não se ilude Eu só quero um amor Seja amor Como as outras Gurina, Batera, namoradorzinho Vocês são a porta Física Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego Que eu tinha A lua Previsou Pra não ficar de vela Escove o Pedro e do gelo Eu, você, uma e ela Eu, você, uma e ela Eu, você, uma e ela Só vai cabelo Se é o Rodrigão Porra, cagá, salve Vem se mexendo Blastia, mix Tá comigo no forró Torino, abajada, marabona Eu, patroa, salopar Olha o meu parceiro O que é que é Cedês Léo Cedê de Quixada O moral Fica é o meio de saco Vigo Meu parceiro O Mc Loche Melhor que Dê de Quixada Chama E era Soutre 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 E sou eu Ei Sou eu Pra com o Cianco Que eu nasci a dor O Cianco Sim que sou eu Ei Sou eu Pra com o Cianco Vai, 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 vai Chama Vem cá O Roque Eu já soubido Vai Quase O Chumal E ali Subou E não me pôr Só na tarde Sei E lá no cara Desafio Com o meu areio Na minha cabeça O goleiro Sultado A burra Nada sou Mas eu tenho Descendei Devarada No meu areio Eu tenho E daqui Nem vou Continuar Meu poder Soltar Você Descula Toma Todo O O Sou eu Patocinador Que era Sulto E era Semic Sou eu Sou eu Patocinador Cacedora Eu Patocinador Sei que sou eu Eu Sou eu Patocinador Ei Vem Que a chuva Orra Cadê Seu Vivo Vai Um Suponha Ali Suponha Mercado Eu Prefiro Orra Vai Viva 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 Orra Fora Do Índio Vendes Eu Prefiro Valô Valô García Vamos Sair Hoje Com o Deguinho Que chaga Estouro Henrique Vixate Na CD Se Cê No CD Tem CD Chama Viva 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 Música Música